Canal Dublo Imitando apresenta Vai uma carinha de porco aí? Loucura, loucura, loucura É, um dia o porquinho ia ter que perder, né? Já tá quase fora da briga O Brasileirão não ganha mais, não Eles quase marcaram no começo Mas perderam um gol que nem um time com vitinho e ribamá no ataque perdia Ave Maria, é um ataque cardíaco Olha essa monareta, Chico, ó O goleirinho tava ligado A porcaiada levou pressão do Flamengo Que quase botou pra dentro com o Gabigol Rodrigo Caio tinha tomado um suco de manga no leite E deu um ribuliço nas tripas Pegou o beco do jogo O porquinho começou a ficar mais perdido que surdo em bingo E olha essa lambança, Chico, ó Pois é, foi lezeira atrás de lezeira E o 100 Mundial levou o gol mais chibata do campeonato E láiá Desse jeito não ganha campeonato nem de cuspe a distância Fizeram até uma graça e quase empataram Mas o Flamengo quase aumenta de cabeça pra desespero da porcaiada O Parmeira tava inidentificável Como? Aprendi no supletivo Ele estava entregando mesmo o jogo, João Não acertavam nada Foi aí que se lascaram de vez Cobrança de escanteio Bate e rebate dentro da área E sobra pra quem, Chico? Não sei quem é esse não, João Pepe é o nome dele 2x0 Flamengo e fecha a conta Porquinho agora lascou-se na busca pelo título Tá mais complicado que calça de polvo A gente percebeu que vocês não estavam concentrados na partida O que foi que houve? A gente se confundiu A gente está disputando muito campeonato Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil Musa do Brasileirão, Briga de Galo Aí a gente acabou trocando essa estratégia Ah, ora, pois São coisas que acontecem no futebol Mas estamos na luta Como diz o velho filósofo português Roda, roda, vira Arrebita, arrebita Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera